começa agora o programa três pontos, só que hoje vai conversar Bob Fernandes e eu, porque o nosso querido Jânio de Freitas sofreu uma perda grande na semana com a morte da companheira dele de mais de quarenta, então nem comum, uma jornalista, escritora, atriz, grande amiga minha também, Vera Gertel, que nos deixou. Mas Bob está aí na linha, você tem, eu tô vendo assim, eu amarelo, empapuçado, como se falava aqui na Bahia, antigamente você é bronzeado, onde você tá já nesse sol todo, Bob? Boa tarde, tudo bem com você, meu querido amigo? Boa tarde, Maria, amigas e amigos, antes de mais nada, um abraço forte pro nosso querido Jânio, a gente sabe que nessas horas muito pouco pode ser dito. Quanto a minha cor, isso aqui são os truques, creio, do nosso grande filmmaker aqui, Tiago Miag, entendeu? Nada a lei. Pô, peça ele pra dar um help aqui pra mim, rapaz. Vou, 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 vou mandar, manda o Jatinho pra cá que eu vou mandar ele pra ele se voltar. rapaz. Rapaz, Bob, nós temos muitas coisas pra conversar, mas eu queria, antes da gente entrar assim na área que a gente vai mais, rapaz, vem uma coisa que tá acontecendo no mundo, né? Cinco milionários ou bilionários, sei lá que caceta, resolvem fazer um passeio pra descobrir lá o negócio do Titanic e aí desaparece o mundo todo, rapaz, vai transformar isso, são notícias das mais importantes. Ao mesmo tempo, mais de cem pessoas morrem tentando chegar na Europa e é silêncio, rapaz. Ou nós estamos todos malucos ou não sei mais que zoa é. É, é uma doença, né? É uma doença. Veja, veja quantos morreram essa semana em acidente de ônibus no Brasil, etc. Nas estradas e tá todo mundo. Claro que qualquer coisa que aconteça dessa chama atenção, o Titanic e tal, mas é, é a doença, né? É a doença do cliquismo, Mário. É, isso mesmo, isso mesmo. Mas que tá, mas o que me preocupa mais, Bob, é como isso, rapaz, atacou a imprensa de uma forma tal que a gente, pra não entrar nisso, a gente tem que ir na contramão, rapaz. Na outra mão. Mas, Mário, isso aqui a gente falou no dia inaugural, que a gente seria a infantaria do anticliquismo, que são as grandes donas da verdade, da mentira, da imagem no mundo, empurrando sua fome de velocidade, que no caso a velocidade e o clique é dinheiro. Então, você precisa ter o morto de cada dia, você precisa ter o escândalo de cada hora e é isso aí. E nisso o que acontece é que as pessoas vão perdendo a capacidade de reflexão. É impossível você ver 60 coisas no mesmo dia e ter tempo pra pensar sobre aquilo que você viu e assimilar aquilo que você viu, né? É, o Bob, ainda perdoe eu tá assim fugindo um pouco, mas a a sua participação é fundamental, rapaz, porque você, além de ser o jornalista, você é uma pessoa com o pensador, você tem uma capacidade. Não, eu tô falando sério, não, eu não tô jogando, você não precisa disso, porque nós nos conhecemos muito. Não, mas é porque, é porque me dá agonia, sempre me deu agonia, Mário. É, por exemplo, quando eu mudei pra Brasília e fui trabalhar, tinha uma espécie de uma regra não dita ali, que era o seguinte, você publicava o que você ouvia de alguém, mas eu estranhava, eu falava, mas pra que que eu tenho que ouvir alguém dizer uma coisa se eles estão falando em público aqui no plenário do congresso, por exemplo? Basta ouvir e transmitir o que eles estão falando que é público, entende? Então, essa coisa do você não refletir é uma coisa muito habitual, as pessoas ficam coladas nos seus aparelhos, antigamente o rádio, a televisão, quando as coisas, a coisa tá ali diante dele, tá na cara, tá no muro, né? É só ver e ouvir, é ter afastamento, o mínimo de silêncio, né? Pra poder prestar atenção nas coisas. Isso é um treinamento, né? Pois é, Bob, hoje eu tava conversando aqui com o pessoal da redação e discutindo, se pergunta muito por que que o 2 de julho, a data 2 de julho, a independência da Bahia ficou restrita a Bahia? E aí a gente começa daqui, dali, não sei o que, aí eu me lembrei de um episódio que eu vou relatar pra você, porque eu vivi isso. Morre Luiz Eduardo Magalhães. Poucos dias, acho que uns dois dias depois, eu fui lá na casa de Antônio Carlos levar o meu abraço pra ele. tava lá outras pessoas, quando de repente chega, na época, um deputado federal, hoje, membro do Tribunal de Contas da União, que vira pra ele e diz assim, senador, eu acho que nós poderíamos propor a mudança do nome do aeroporto 2 de julho para Luiz Eduardo Magalhães. A reação de Antônio Carlos na hora foi o seguinte, não, de jeito nenhum, 2 de julho é muito importante pra Bahia, não vamos entrar dessa. Bom, eu fui até aí. Passado alguns dias, alguma coisa aconteceu e o próprio Antônio Carlos não somente aceitou, como fez tudo para, eh, a Câmara aprovou, o Congresso aprovou por unanimidade. A hora da dor. Pois é, não, e além disso, por quê? Aí é que eu tava querendo chegar. Se o 2 de julho é uma festa restrita, Bahia não tem significação nacional, então pro Congresso, né? Todo mundo sentido, porque Luiz Eduardo era uma figura muito simpática, tinha um futuro muito, muito querido. Você dava bem com todo mundo, então vamos. Isso é pra mostrar como o 2 de julho nunca conseguiu emplacar no Brasil. Não. Entendeu? Não. É, nós, nós sabemos disso, o resto desconhece. Pois é. É Tiradentes, é Ticenteiro, agora o 2 de julho, ah, esse Bahia não gosta de festa, é só isso. É pra você ver. E aprovaram por unanimidade o Congresso Nacional e mudou o nome da aeroporto, tamo conversado. Né? E todo mundo na Bahia continua chamando de aeroporto 2 de julho. Ô Bob, e o julgamento de Bolsonaro hoje começa, né? Já começou. Já começou, já falou o o o o relator, agora tá falando o o defensor, né? A gente podia falar de várias formas disso, Mário, se se você quiser começar, eu sei o que você prefere. Pode começar. Bem, vou falar primeiro com o comedimento, tá? Primeira etapa é com o comedimento. No dia dezoito de julho do ano passado, no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro reuniu setenta embaixadores de setenta países. Escolha boas urnas, as eleições, pôs em dúvida o processo eleitoral, o TSE, tudo. Ou seja, expôs o Brasil para setenta embaixadores do mundo todo. Isso tudo transmitido pela TV Brasil, YouTube, Facebook, Instagram e dentro do Palácio do Planalto. Isso é mais um dos atos ilegais de campanha, porque foram muitos, porque estavam usando a estrutura da presidência do Itamaraty e ferindo a isonomia. Ou seja, é como se ontem o glorioso Bahia, e aí acho que tem impressão que o Abraão pode estar atento, né? Ou o Danilo. O glorioso Bahia ontem para vencer o Palmeiras, além de ter o dono do estádio e da bola, tivesse também os bandeirinhas e o juiz. Isso é o que ferir a isonomia, que é o que aconteceu naquele ato, pelo menos. No debate, já está havendo debate, se fala da inclusão de fatos posteriores ao mandato. Ou, por exemplo, a sua participação direta ou indireta nos eventos do 8 de janeiro. O celular do Cidão, a minuta do golpe, estava ou não estava, estava ou não. Eu acho que é desnecessário até abrir esse debate, porque eu acho que só aquilo ali já caracteriza tudo e não abre espaço para essa contra-argumentação, que é você mudar o foco da história, tá? Tem gente, Mário, que acredita em terra plana. É verdade. Tem gente que acredita que era o Bolsonaro que dava ordens para os militares e não que ele era o boneco de ventríloco dos militares, né? O Danilo, acho que tem um negócio aí que ele pode mostrar, nisso que todo mundo acredita. Eu acho que o Danilo tem uma história que é uma coisa dessa semana muito importante, que é que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, precisou mostrar que não era ele quem estava fantasiado de borboleta gay na passeata LGBTIQIA+, aqui em São Paulo, nessa semana. O ministro da Justiça precisou dizer, ó, isso aí não sou eu, etc, etc. Então, as pessoas acreditam em tudo, né? Então, para esses crédulos, Mário, talvez seja melhor dizer uma linguagem de boteco. O melhor mesmo era que o Jair Messias Bolsonaro não tivesse nascido. Isso teria sido o ideal para a história do Brasil e da humanidade. Mas como ele nasceu, ele deveria ter sido caçado há 24 anos, numa cena que daqui a pouco nós vamos ver também, quando como deputado federal, já deputado federal, falando na Bande do Rio de Janeiro, ele disse a ser a favor da tortura do presidente do Banco Central, no pau de arara, essa história não está aí, mas o resto está, que ele se viesse a ser presidente, daria um golpe e no dia seguinte fecharia o Congresso e que era favorável a uma guerra civil que matasse pelo menos 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o Danilo tem esse vídeo. Bota aí, Danilo, vamos ver. E o interessante é que isso ficou durante décadas existindo sem aparecer em nenhuma emissora de televisão e rádio, eu não sei porquê, porque mistério não mostravam isso. Eu acho que o Danilo... Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Pessoal, vai mudar. Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. É isso. Se esse cidadão, que era um deputado, com a frase dessa, tivesse sido obviamente punido, porque você tem o direito de liberdade de expressão, tem um limite. Você não pode dizer que você é a favor de uma guerra que mate 30 mil e mate o presidente da república. Isso está além de qualquer limite. Então, lamente-se que a CPI... Uma coisa a lamentar, eu acho que você também lamenta, Mário, é que essa semana o Bolsonaro perdeu um bravíssimo defensor, que também está sendo investigado pela mesma CPI do 8 de janeiro e ele pediu o afastamento da CPI das demais comissões. Eu acho que o Danilo está com ele no ponto aí, na manhã do dia que ele pediria afastamento. Ele alegou doença, uma pressão alta. é aquele senador que, além de ser senador, é um super-herói da SWAT, que é o senador Marcos Duval, brilhante, e que essa semana nos brindou com essa cena que nós vamos assistir a seguir, se por acaso o Danilo... Conforme consagrado por Montesquiel... Conforme consagrado por Montesquiel... Bom, aí está de lascar, né? Montesquiel virou Montesquiel... Ninguém é obrigado a conhecer Montesquiel, Montesquiel, mas agora também ninguém está obrigado a falar sobre o que não sabe, né? Então, isso era o cara escalado no lugar do chamado Carluxo para produzir fake news o tempo todo e aquela máquina que caminhava até a pó. Mas já não aguentou a primeira porrada, está sendo investigado também por participação no 8 de janeiro, teve acho que um ataque de pressão alta e pediu licença. É isso, Mário. Está sendo julgado, acho que isso vai se arrastar por pelo menos mais duas ou três sessões. Existe a suspeita de que o ministro Cássio Nunes pode pedir a chamada o pedido de vistas, o que prolonga por 90 dias pelo menos uma decisão, mas também se diz que se isso acontecer, alguns juízes ou demais juízes adiantarão os seus votos. Mas é isso. O que eu acho, na verdade, inacreditável é que esse julgamento de perda de mandato só se der agora. Não existiram... Tinham 150 pedidos, 150, a hora que eu parei de contar, tinha pelo menos 150 pedidos de impeachment que o senhor Arthur Lira sentou em cima. Teve 700 mil mortos. Tudo aquilo que a gente assistiu, venda de cloroquina, de hermeticina, e gasgando, tudo aquilo. É impressionante como nós chegamos até aqui e como foi possível. E ainda está se discutindo e tal. Essa semana eu até fiz um comentário na terça, que era o Brasil do faz de conta. Isso é tudo um faz de conta, né? Você fica esperando que as pressões e contra as pressões, as manchetes, empurrem para algum lugar. Mas já deveria ter sido cassado há muito tempo. Não deveria nem ter sido presidente por tudo o que fez antes. Isso é a verdade. Se alguém aí quiser escrever e te mandar, até bom você ler. Porque eu adoraria saber as razões de quem continua no mesmo lugar ainda. É incompreensível quem continua no mesmo lugar com esse sujeito, cara. O Bob, e tem mais. Foi muito pouco que ele não ganhou essa eleição. Se ele fosse um pouco menos burro, um pouco menos inteligente, ele ganharia essa eleição. Se ele tivesse, por exemplo, liderado a luta contra a Covid. Realmente é uma coisa séria, vamos lá, papapá, ele ia ganhar essa eleição. E na verdade eu acho que foram, eu vejo um conjunto de fatos que na última... Porque na verdade foi um milhão e pouco de votos, um milhão e oitocentos, alguma coisa assim. Que na verdade não é isso, porque se você muda o voto de lado, está menos de um milhão de votos. É a metade, a outra metade é só mudar de lado o voto. Eu acho que teve um conjunto de fatos na reta final que deram uma vitória ao Lula e a derrota a ele. Na quinta-feira, na semana anterior, ele ter agredido tão violentamente a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carme Lúcia. E no domingo ter tido aquele episódio dos tiros na Polícia Federal. E na mesma quinta-feira, muito grave, ele ter falado do não reajuste do salário mínimo. Isso toca no bolso e no estômago das pessoas. De noite teve o ataque à Carme Lúcia. Domingo teve aquela cena patética, grotesca, de tiros na Polícia Federal. E na véspera da eleição, outra alucinada, que já deveria estar fora do Congresso, Carla Zambelli, correndo com o revólver atrás de uma pessoa, de um homem negro, na rua, no meio de São Paulo. Quer dizer, eu acho que essa conjunção de fatos e imagens, as imagens são muito importantes, numa hora tão emocional como a véspera da eleição, acho que esses três fatores levaram ou consolidaram a derrota por pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. Pouquíssimo. É, o pior é isso, né? E até como anda hoje a disposição dessas pessoas, não sei se muita gente mudou ou não, não sei não. Algumas pesquisas até têm indicado que alguns eleitores dele já estão do lado de Lula, estão começando a admirar o governo de Lula, mas eu não sei não. Mas, Romário, eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que o Brasil sempre teve, cara. Quando o Brasil teve uma ditadura durante 21 anos, os últimos, eu falo da última porque nessa última eu estava vivo, você tinha uma parte da população que apoiava. Certamente deve ser mais ou menos os mesmos 30 e tantos que continuam com ele, mesmo não sendo dele, porque dele mesmo acho que é uns 20%, se tanto, né? Então, eu acho que isso existe. O que você existe, eu acho que o que existiu nos últimos anos, pós-rede social, Mário, é o seguinte, você... Digamos, há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, você num jantar, algum conhecido ou desconhecido bateria no peito para dizer, eu sou um fascista, eu sou nazista. Não, porque aquilo seria inaceitável socialmente. O que a rede social permitiu foi que, primeiro, as pessoas, os grupos todos, sejam eles quais forem, se reconhecessem como existentes, sabendo que existiam outros e depois que, com os algoritmos, com a política dos algoritmos, que agrupa o que é comum, essas pessoas fossem se encontrando nas redes primeiro e depois nas ruas. Então, houve uma consolidação de algo que o Brasil sempre teve. Em 133 anos de república, o Brasil teve nove golpes de Estado, sedições, tentativas ou quarteladas. Os 35 anos, ou mais ou menos, 36 até a queda de Dilma, é o maior período democrático do Brasil na república, que começa com o golpe do Marechal Deodoro da Fonseca e seus militares. Então, eu acho que o que você teve agora é só uma consolidação que a era digital permite de um que é uma porção do Brasil. De onde vem isso, Mário, que a gente pode suspeitar de onde vem? Bem, o país que nasce como o Brasil começa matando milhões de índios, depois escravizando milhões de pessoas por 380 anos. Quando os nossos avós nasceram, ou os seus, não sei se no Brasil, mas os meus na Bahia, ainda existiam escravos. Quer dizer, isso é um outro dia. É esse caldo de cultura, como se chama, que ajuda a explicar por que você tem fanáticos na rua querendo essa loucura toda, todo dia sendo espancado na rua e batendo no motoboy, espancando o motoboy, que não foi levar comida em casa, etc, etc. É a mesma coisa. Então, eu não me surpreendo que exista essa quantidade. Eu acho que não são votos do Bolsonaro. O bolsonarismo é uma espécie de imã, que agrupa toda essa coisa. E eu volto a insistir. Eu, a isso, essa operação, foi uma operação dos militares. O Bolsonaro foi reabsorvido pelos militares, depois de ter sido posto para fora. E, como até é exibido de novo no vídeo dessa semana, no dia 29 de novembro de 2014, ele vai à principal academia militar do país, a man, agulhas negras, faz um discurso para mais de 100 pessoas como candidato a presidente. Isso fere a lei, o estatuto dos militares, e diz que ia jogar o Brasil para a direita, que morreriam pessoas, mas isso faz parte. E aí, o que diz o então diretor da academia, o general Tomás Miné? Que ele entrou lá, foi visitar, esgueirou-se e fez aquele comício. Pergunte-se, quem puniu o responsável por deixar aquilo acontecer? E detalhe, o general Tomás Miné é o atual comandante do exército. Então, é tudo, muitas vezes, aquela coisa do faz de conta que nós estamos e faz de conta que nós estamos. Chega uma hora, como agora, que o faz de conta não funciona, então o senhor Bolsonaro vai ser, enfim, julgado. Mas antes a gente viveu no faz de conta. Faz de conta que não é um fascista, faz do conta que não ia mandar matar, faz de conta. Faz de conta. Uma hora o faz de conta, o vento vira e o faz de conta acaba. Começa outro. Olha, nós estamos aqui na Rádio Metrópole, hoje, excepcionalmente, Bob Fernandes e eu, Jânio, nosso querido Jânio de Freitas, não está, mas estamos transmitindo pelo nosso YouTube, mas pelo YouTube de Bob Fernandes, que é muito importante, você vai lá, ele sempre tem comentários muito bem feitos, é um espaço de liberdade da mídia que a gente tem que prestigiar, deve aqueles que são realmente democratas, que queiram ouvir a coisa mais real possível, sem grandes interesses. E por isso, nós todos temos que nos ajudar mutuamente no sentido de manter essas vozes, como a de Bob Fernandes, como você pode aderir lá e colaborar, porque, sabe, é uma forma que a gente tem de manter a imprensa livre, falando com toda liberdade que a gente precisa. Aí, Bob, vamos aproveitar e entrar um pouco nessa questão militar, que é também um faz de conta. Claro que é um faz de conta. Porque na hora que os militares disserem, esse Lula está muito assim ou está muito assado, a gente chega lá e dá um piparote. Isso é possível de acontecer? Ou você acha que não? Ô Mário, nessa questão militar, tem um outro componente. Tem um personagem que, há quatro anos, caminhando para cima, ele vem dizendo as coisas com o conhecimento de quem foi um coronel, que foi bypassado na hora da ida para a general, porque no ano de 2018, voltando dos Estados Unidos, onde ele era adido, ele, dentro do QG do Exército, começou a dizer, olha, essas coisas em relação à campanha eleitoral dentro do Exército, são impróprias, são impróprias, são impróprias. Ele escreveu, à época, um artigo na Folha, dizendo isso, depois de deixar de ser coronel. Aliás, ele é filho de um coronel também. E ele está dizendo há quatro anos que isso se trata e cantou, adiantou antes como é que seria, o que ia acontecer, etc. Marcelo Pimentel já foi punido cinco vezes, e isso estando absolutamente dentro da lei. Ele não usa, por exemplo, nas suas redes sociais, ao contrário de todos os generais da inativa, ele não usa a designação hierárquica que isso é proibido pelo Estatuto dos Militares, proibido ou ilegal, ou impedimento legal, tal, tal. Ele está dizendo há cinco anos, isso é uma operação de inteligência militar, os militares estão se comportando como um partido militar, tanto que agora ocuparam o partido PL do Valdemar da Costa Neto. Estão todos lá, Braga Net e os demais. E na semana passada o Braga Net deu entrevista à Globo News dizendo, não, estou muito impressionado que eles estão, eles são muito organizados e têm um sentido de missão, eles querem servir ao país, mas eles querem servir ao país como militares, não dentro de um partido político, mesmo na inativa. tudo bem, na inativa você tem direito de ser candidato, mas não usando o título general. Ontem mesmo na CPMI teve uma hora, na CPMI não, na hora do julgamento da escolha ou indicação ou não do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, teve uma hora que numa brincadeira o Alcolumbre não deu voz ao Mourão, senador, e aí todos gargalharam quando alguém disse, ih rapaz, olha, cuidado, você não está dando voz a um general, quer dizer, isso está tão impregnado que mesmo o senador já inativo, ele é tratado como uma deidade ali dentro porque ele é um general, o Congresso está cheio de generais que se apresentam, é ilegal segundo o estatuto dos militares usar o cargo, é ilegal, então é o seguinte, continuam fazendo política como se não estivessem, porque enquanto estiverem usando designação militar na política estão fazendo política, isso é uma coisa que tem que ser revista, cara, a academia militar, essas pessoas que se omitiram, foram cúmplices nisso, tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, Mário, daqui a 20 anos eles serão os coronéis e os generais, se não houver nessa CPMI uma punição exemplar para ao menos alguns dos mais visíveis, isso vai ser mais uma vez um faz de conta, infelizmente veremos isso se repetir, em 2015, o senador Mourão, agora, que fica dizendo, não, nada de golpe, em 2015, ele foi demitido pela presidente Dilma porque disse que tinha chegado a hora da luta pelo despertar patriótico, o que significa um general falando isso para os seus comandados, vai fazer o que, vai torcer para o Grêmio e não para o Inter, para o Inter e não para o Grêmio, o que significa essa frase? É o faz de conta. É, é verdade, rapaz, eu me lembro bem disso, agora, punição para os militares, até Jânio, na última vez que nós tivemos aqui, semana passada, ele falou desse Mauro Cid, que sempre foi o Estado que formou ele, que educou ele, que promoveu ele, que deu todas as condições, sim, aí agora, eu pergunto, será que nós vamos ter uma punição real? Porque se lembre, depois que o regime militar acabou, 85, ao contrário da Argentina, aqui nós jogamos tudo por debaixo do tapete, tudo, não é? Anistia, amplo, geral, não se conversa, aquela história da verdade, comissão da verdade, era uma afronta, não é? Os generais ficaram irritados, e etc, etc, será que a gente vai ver uma punição real, vamos continuar no faz de conta? Argentina, que tem um filme maravilhoso do Dair, em 1985, Uruguai também, que teve presidente da república preso, o Chile, acaba de ter condenado um general aos 92 anos, se não me engano, por participação em crimes na ditadura, o Cid é filho de um general Mauro Cid, que estava na, Mauro Cid, se não me engano, mas é o general Cid, né? Estava na Apex em Miami, imposto em dólar, evidentemente, e ele é um ajudante de ordens, mas ninguém, Mário, faz o que o Cid fez, sem conhecimento superior, a hierarquia nas Forças Armadas, se há algo que funciona, é uma coisa hierárquica, um ajudante de ordens da presidência da república não vai ao palco durante um debate presidencial aconselhar o presidente da república sem que o alto comando assista aquilo e diga, pode continuar, isso não existe. E ele estava fardado, ele estava fardado, não estava? Aquilo é um exército, aquilo ali, é aquela imagem, é que não faz de conta, Mário, as coisas são tamanhas que vai entrando naquela nuvem na frente e as pessoas vão percebendo o que está claro. Aquilo ali é o exército no palco da política, aquilo ali é a explicitação do exército dentro da política. Eu acho que ele ali vai cumprir uma missão, Mário, ele vai engolir calado e vai cumprir a missão, o sacrifício. Eu acho que ele vai para o sacrifício, assim como tem outro que está em missão, Braga Neto dentro do PL. Braga Neto foi interventor, governador do Rio de Janeiro numa missão, fingem não saber o que eram as milícias, até hoje não encontraram o mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, saiu dali para o alto comando do exército e dois dias depois da morte ou assassinato do capitão Adriano da Nóbrega na Bahia, ele foi convidado para sentar-se na casa civil da presidência da república, depois foi ministro da defesa e candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro. é outro em missão, mesmo já na reserva e agora está em missão dentro do PL e ele e outros militares. O PL se tornou o que o Marcelo Pimentel e o estudioso Piero Leven, não sei como é que se fala o nome dele direito, chamam de partido militar. É a presença militar na política. Está aí. É. Pois é. E como estabelecer um limite, como quer dizer, aquela interpretação da constituição em que os militares se acham como os guardiões. Invenção do Ives Invenção do Ives Gandra da Silva. Pois é. Não tem poder moderador nenhum. Pois é. Não tem nada. Além de dirimir essa questão, eu acho que é fazendo o que nós estamos fazendo aqui, Mário, dizendo as coisas como as coisas são. Sem faz de conta. O que a gente assistiu durante esses quatro anos, Mário? Uma passeata em Brasília no dia 30 de maio, uma manifestação de 2020, pedindo intervenção militar e o presidente da república e o comandante do exército Fernando Azevedo, se não me engano, sobrevoando e atiçando a manifestação num helicóptero. Quando você tem um helicóptero, assim como eram as manifestações na Paulista, as pessoas se excitam, ficam ali naquela coisa. e 11 dias antes, diante do quartel general do exército, com Bolsonaro discursando e a plateia pedindo AI-5, o mais duro ato da ditadura. Então, como é que as pessoas esqueceram o papel e a participação militar nisso tudo? Tem o então comandante do exército, não o maior comandante, mas o comandante da região, não o comandante titular, mas o segundo, eu não sei como é que se chama aquilo, dizendo para os seus comandados, num comício público, que aquilo estava sendo gravado em público, eu vou garantir as pessoas aqui na porta da corporação, mesmo que existam ordens em sentido contrário. Toda manifestação ordeira e pacífica é justa, não interessa que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja protegido, ainda que existam ordens de outros poderes no caminho contrário. Pergunto, esse cidadão foi punido? Ao que se saiba, não. Pegue, não digo nem a do Bahia que o vermelho está ali meio escondido, pegue 20 pessoas com a camisa do Vitória, leve para a porta da moraria ou para a porta de qualquer, aí em Salvador, de qualquer quartel e bote eles lá gritando, eslogans, tatatá, tatatá. O que você acha que vai acontecer? tiro porrada é bom e processo. Então, como é que ficaram 70 dias na porta e a senhora Maria Aparecida, mulher do então comandante do exército, Vilas Boas, chegando lá, passeando, levando o marido que infelizmente está adoentado no fundo da caminhonete para ver o fruto do que plantou e ainda dizer o selva e frequentando aquilo. O que é aquilo, gente? Aquilo é a preparação, aquilo é e não creio, verdadeiramente não creio que ali havia uma coisa coesa do exército, das forças armadas e dar um golpe que quando força armada quebra golpe, dá, não ameaça, dá, dá. Não tinha condições nem internas nem externas para fazê-lo. Aquilo ali é o chamado, chamo de fogo de barragem. Era para manter os privilégios e os poderes conquistados. Aquilo é uma demonstração de força. Tipo, olha, tome cuidado, hein? Na minha ótica, o Lula começa a governar mesmo no dia 21 de janeiro, a hora que teve a oportunidade de demitir o comandante do exército. Ali começa esse jogo de xadrez que continua. Isso não parou. Oremos para que as coisas caminhem bem. Se tivermos crises, teremos de novo a mesma história, a mesma novela. isso não muda. Pois é, não, eu acho importantíssimo essa análise que se faz, é um fogo de barragem para dizer, olha, nós somos poderosos, veja como é que vocês se comportam com a gente. O Pazuello, rapaz, general da ativa, sobe no comício no Rio de Janeiro, lá de Bolsonaro e pronto, não acontece nada. Tem anos e sigilo ganhou aquela época. Pois é, e sigilo até agora não foi quebrado. Luiz Eduardo Ramos, general da ativa, cria um orçamento secreto. Como é que esses caras vão falar em corrupção depois? Ele é o criador do orçamento secreto para poder eleger Arthur Lira e Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado. Mas ele é o autor da ideia. Como é que essas pessoas vão depois falar em corrupção, gente? É isso. É. Em bom português, é isso. Pessoal, aqui no seu, eu estou aberto aqui no seu YouTube, com a frequência ótima, muita gente comentando, perguntando. Canal, canal Bob Fernandes, o que puder achar. Canal Bob Fernandes, entre lá agora para poder você assistir a gente. Pessoal perguntando para o Jânio, o Jânio está bem, mas ele, a esposa, a companheira dele faleceu essa semana, ele pediu para descansar um pouco, está avalado, claro. Nós todos estamos solidários com ele, esperando que na próxima semana a gente já possa contar com a presença dele. Agora, tem um comentário aqui no seu YouTube, canal Bob Fernandes, que diz o seguinte, Lula tem como líder espiritual o Papa Francisco, Bolsonaro tem como líder o padre que é o... É bom a gente dar um pouco de risada, né? E não nos esqueçamos do Mala Faia. Ah, sim, ampa, cadê ele? Ele não disse que ia fazer greve de fome, o cacete, sumiu, né? Deve estar em busca de... Bob, Banco Central mandou tensão da taxa SELIC na contramão da economia, na contramão do governo, na contramão de empresários, como a gente mostrou aqui, Luísa, do Magazine Luísa, e não adianta. Continua e fica lá firme e forte. O que é que você acha disso? Nas maiores, ou a maior taxa real de juros do mundo, mas vamos lá, só para uma pessoa que não acompanha isso com atenção o tempo todo. O que significa isso, Mário? Se alguém hoje tem 100 milhões aplicados no banco e, por falta de imaginação, pode estar aqui me ouvindo, né? Ele sabe. Uma aplicação sem incidência do imposto de renda está rendendo no momento 1 milhão por mês. Se ele tem 10 milhões por mês, 1%. Se ele tem 1 milhão, está faturando 100 mil por mês. Se ele tem 100 milhões, está faturando, é isso, então é 10% do que você tem no banco. Quem é que vai botar 1 centavo em alguma coisa, em algum negócio com esse dinheiro rendendo o que está rendendo nos bancos? Nada. É esse pessoal que controla o jogo. Roberto Campos Neto, vamos a ele, presidente do Banco Central, diz temer a inflação. A inflação é de 13 e quase 14, 13,75. A inflação é 3,94, taxa de juros 13,75, quase 10% abaixo. A explicação que eles dão é que, embora esteja em menos de 4, tem um núcleo ali que é um núcleo resistente que pode chegar a 6. Bem, mesmo assim é muito. O que que, no meu entender, pelo menos para mim e para muita gente, leva uma certa desconfiança? Se o Roberto Campos, presidente do Banco Central, não tivesse sido flagrado com uma aplicação num banco no Panamá, num offshore no Panamá, que era de mais de um milhão, um milhão, antes que isso fosse comunicado ao público, isso gera uma desconfiança. Assim como Paulo Guedes tinha 9,5 milhões de dólares, estou falando de dólares, em mais de um offshore fora do Brasil. Na época, quase 50 milhões de reais. Isso gera desconfiança. Se esse cara está botando o dele fora, eu, Mané, estou fazendo o que aqui com meus caraminguá? essa é uma das, é só uma das coisas que leva as pessoas a terem desconfiança. A princípio, seria legal, é legal a ideia da autonomia do não uso político do Banco Central, mas o uso do sistema financeiro do Banco Central como instrumento de fazer política, não é legal também. O que gera desconfiança? se o Roberto Campos Neto foi votar com a camisa da seleção brasileira, se ele fazia parte de grupos bolsonaristas, e ele tem dois anos de mandato depois ainda, depois da eleição do presidente, isso gera desconfianças. E lembremos uma coisa, Mário, do ponto de vista objetivo. Há pouco mais de um mês, nós mostramos aqui o trabalho de duas pesquisadoras, Camila Feitos Vidal e Jade Lopes, trabalho publicado na Revista Brasileira da Ciência Política número 38. Esses mesmos personagens, 14 integrantes de grupos, de institutos ditos liberais, integraram fisicamente o governo Bolsonaro. A gente publicou até a lista, eu acho que numa das gráficos, o Danilo deve ter aí também. Esses institutos recebem dinheiro, tanto de braços supostamente privados, norte-americanos, mas que na verdade são uma lavagem do dinheiro que vem do Estado ou do próprio Estado direto, como a USAID. Esses grupos participaram, por exemplo, da formulação da Lei de Liberdade Econômica, numa reunião, estavam lá, 14. E vamos ver como é que funciona esse liberalismo na prática, Mário, com um exemplo muito prático. o Salim Matar, dono da localizadora localiza, foi secretário da desestatização do governo Bolsonaro e depois foi ser um conselheiro no governo Zema em Minas, no mesmo setor de privatizações, desprivatizações. Na última campanha para o governo de Minas, Salim doou 5 milhões para a reeleição do governador Zema, que é do Novo, que é a coisa mais velha que pode ter na política, esse partido chamado Novo. Ele se licenciou, ao que informam agora, e está morando nos Estados Unidos. Um cidadão comum paga 4% de IPVA. Em Minas, eu não sei se só em Minas, as locadoras pagam 1%. Pois bem, em 2017, a Assembleia de Minas aprovou que, se vendido, um carro pagaria, se um carro, depois de ter comprado por 1%, fosse vendido, tipo, em junho, pagaria 3% sobre o restante do ano, sobre o que deveria para o restante do ano. O Estado nunca cobrou esse dinheiro até agora. Temos agora uma nova proposta de lei para isentar, teve até a pouco essa proposta para isentar essa diferença não paga nos últimos anos. E ainda mais, anistiar, retroagir com anistia, isso é uma denúncia do Sindifaz Fisco, que é o sindicato dos auditores fiscais de Minas Gerais. Essa anistia, esse presente para as locadoras, Mário, em 4 anos, seria coisa de 1 bilhão. Coisa de 160, 180 milhões por ano. Essa tentativa de anistia caiu na terça-feira e ontem, quarta-feira de manhã, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, que é ex-secretário do PESAM, governador do Rio de Janeiro, detalhou com uma resolução. Segundo o Sindifisco, ele legislou anistiando a multa e os juros dos 4 anos e ainda com desconto de 3%, coisa de 100 milhões de reais. Isso é o liberalismo à brasileira. É essa gente que toma conta do Banco Central, fazendo de conta que é autônomo. O resto é, de novo, faz de conta. Roberto Campos chegou ao governo vindo do Banco Santander. Tudo bem, ele tinha vindo de algum lugar, mas é bom que se saiba. Assim como Paulo Guedes era um cofundador do Banco Pactual. É bom que se saiba. por isso a desconfiança. Se você tem 13,75% de juros, as pessoas precisando de dinheiro para tocar os negócios, inflação de 3,94% e nada se move. Na reunião do Banco Central ficou decidido que por hora nada se move. É inacreditável isso e na realidade é o que está aí. O presidente Lula que está lá na França já deu uma declaração dura em relação a isso, agora é inacreditável mesmo. Olha, o canal Bob Fernandes no YouTube está aqui bombando muita gente assistindo a gente e pois é, Minas, esse negócio do Partido Novo é a definição certíssima, a sua coisa mais velha que eu já vi na minha vida. Mas eu pergunto a você que é um empresário, o que que você empresário faz? Qual é o dinheiro que você vai tomar ou vai aplicar em algum lugar? Se você deixando lá você está faturando 1% ao mês. Pois é, não tem nem graça, né? É só fazer as contas, quem tiver, por exemplo, 8,5, 9 milhões ou que as pessoas têm, mas quem tem vai receber, o mês passado deve ter recebido 100 mil reais parado, sem fazer nada, quem é que vai aplicar em alguma coisa, gente? Quem está aqui sabe quem é, quem tem muita grana e gringo que tem o dólar a 4 e tanto ou o euro a 5 e vem aqui botar no banco e ficar aqui que ilhardário. É uma festa, é essa gente que cuida desse Banco Central autônomo. Aí... Qualquer repórter foca, sabe, que na véspera da reunião do Copom, você tem uma rodada que você ouve os dirigentes de bancos. Eles é que resolvem a parada. Agora aí a gente volta ao Congresso Nacional. Na última vez nós estivemos juntos aqui, o Jânio, inclusive, disse que Lula não deveria mais negociar com Arthur Lira. mas o Congresso está aí firme e forte, faz o que quer, criou aquela lei feita pela filha de Eduardo Cunha, protegendo os senhores parlamentares, foi aprovado o toque de caixa, circula ainda... Eu acho que o Senado vai ter dificuldade. Hein? No Senado é? Talvez no Senado. Pois é, ainda bem que ainda tem algum freio. E circula lá também um projeto de emenda à Constituição para anistiar partidos políticos, inclusive o PT, em relação a erros cometidos com o fundo partidário, que é uma maravilha de dinheiro que circula no meio político. Então, esse Congresso continua sendo realmente a barreira. A barragem está lá e é ele. E que, salvo engano, votou também, o pessoal do PT também votou na semana passada nessa citada lei lá aprovada. Eu acho que se não houver a pressão da chamada opinião publicada e pública, as coisas vão andando. Ontem nós assistimos, eu não sei se você vai querer falar também depois, além disso tudo, da escolha do senhor Zanin, né? Não, vamos falar, sim, claro, eu quero, sim. E aí, diga aí. Eu diria o seguinte, se a gente estivesse no boteco há meses atrás e você me perguntasse, ô Mário, eu diria o seguinte, não acho que seja legal um país que esteja, primeiro, falar do Zanin, o cidadão que conseguiu enfrentar uma máquina de destruição de reputações, como aquela, que incluía, inclusive, as mídias, e que levou até a ONU a dizer que aquele processo estava absolutamente viciado e errado, obviamente, tem qualificações para ser o ministro do Supremo, isso eu não tenho discussão e li muita gente grande dizendo isso, que ele tem qualificação para isso. Agora, a princípio, a mesa, se você me pergunta, eu falo, pô, eu não acho que isso seja uma ideia legal, tal, 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 eu estou olhando daqui, você está olhando daí, eu não sei como é que você pensa, o que você pensa disso, Mário, a princípio? A princípio, você, antes disso tudo, uns meses atrás, você negou, ah, o Zanin vai ser o indicado, a princípio, eu olhando aqui, falo, pô, mas não tem mais gente para botar não, isso é estranho, tal, 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 mas aí, eu fico depois procurando olhar como quem está sentado na cadeira, passou 580 dias preso, e que tem à frente e atrás de si, Arthur Lira e seus bens mais de 40, lembrando que o Arthur Lira ora sendo, tendo amigos cercados e vigiados e investigados pela Polícia Federal, né, é alguém que dá o start ou não a um processo de impeachment, só para lembrar. E aí, eu fico imaginando se não foi a tal da real política, né, o que levou a isso tudo. Gilmar, agora só para lembrar algumas cenas, já que também não... Ah, isso, mas, eu não sei se faz uma coisa dessa. Gilmar Mendes foi advogado-geral da União do Fernando Henrique Cardoso, de lá, saltou para o Supremo Tribunal Federal. Tofflin, foi a AGU, de lá, com o Dilma, saltou para o Supremo Tribunal Federal. Como bem lembrou ontem o Randolfo e Rodrigues, depois de 27, 28 anos preso, Nelson Mandela, quando presidente, indicou para a Suprema Corte o seu advogado pessoal, Arthur Chaklson. Nelson Mandela, grande herói, e não se esqueçamos, Bolsonaro indicou o grande Cássio Nunes e Mendonça, que celebrou daquela forma, com a primeira dama Michelle Saltitante, falando línguas, etc, etc, cena inesquecível. Cássio Nunes. Oh Deus, Deus, o seu Deus de promessa, Senhor Glória e aleluia Oh Deus Aleluia, aleluia Oh Senhor, obrigada por ouvir a nossa Aleluia Aleluia O grande Celso de Melo, continuando aqui, porque é bom, isso não é uma defesa não Celso foi indicado por Collor, né? Celso de Melo, ele é primo Mas é E lembrando, isso não é uma defesa do fato Eu, bem antes, achava estranho Continuo achando estranho, mas estou tentando entender qual é a razão política Que leva a você correr o risco e pagar o preço de indicar um amigo advogado para a Suprema Corte O grande Celso de Melo, que foi indicado por Sarney e por Saulo Ramos Trabalhava para Saulo Ramos, como na consultoria Para Saulo Ramos, não, para o Estado brasileiro Com Saulo Ramos, na época, consultoria geral da República Inclusive foi o consultor geral do Sarney várias vezes Foi para o Supremo Tribunal E o próprio Celso de Melo escreveu a respeito da indicação do Zanin o seguinte que eu leio aqui Félix Frankfurter e Robert Jackson, grandes juízes da Suprema Corte americana Eram amigos e foram conselheiros pessoais de Franklin Delano Roosevelt Quando de sua indicação para a Suprema Corte dos Estados Unidos E Celso de Melo cita outros exemplos de ministros que foram amigos pessoais Ou aliados de presidentes dos Estados Unidos Roger Tenney, indicado por Andrew Jackson Steppenfield por Abraham Lincoln Harman Fischstein por Calvin Collidge E Sherman Newton por Truman Isso, eu digo, olhando daqui a parte das qualidades do Zanin Agora, é por isso mesmo Por não ter tais qualidades e tal talento para a política Que eu não sou nem mesmo síndico do meu prédio É muito mais do que isso Quando a gente está falando da política tem duas formas de analisar Uma é o que a gente, cidadão, acha que deveria ter A outra é que a gente profissional tenta entender Por que a gente faz assim? Claro, e cada um tem o seu ministro O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques O Lula indicou o Zanin São qualificações, a princípio, que me parecem diferentes Agora, o olhar nosso é o nosso olhar O olhar de quem está sentado na cadeira É o olhar de quem está sentado na cadeira E chegando atrás o Arthur Nira e seus bem mais de 40 É isso mesmo Bob, chegamos ao final Sentindo a falta do nosso queridíssimo Jande Freitas Certamente desejamos que esteja conosco aqui Olha, o canal do YouTube Bob Fernandes É ótimo, está bombando aqui Estou vendo aqui Crescendo, crescendo as pessoas Vai lá, ajude É uma forma que a gente tem de manter Uma imprensa que fala tudo Que Bob falou, que Jânio fala Que eu tento falar também Estamos todos juntos Estamos chegando a 300 mil no canal Aguardo todos Mário, eu queria mandar aqui um grande abraço Para o nosso querido Jânio Esperamos ter ele de volta o mais breve possível Essas horas são puríssimas Não há o que dizer, né? É Mas é isso Um bom fim de semana para todos Um abração para você, Mário Muito obrigado, Bob Um abração para você, meu carinho Minha admiração Estamos juntos e vamos continuar Inclusive com o nosso Jande E vice-versa Mário 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 Amém.